Olha quem veio comigo com o Seasa hoje, gente Olha o mudinho aqui, ó Meu carro quebrou, quem me segue no canal viu aí E pela primeira vez eu vim de caminhão Claro, sou habilitado, né? Mas eu nunca tinha dirigido um caminhão não Mas eu trouxe esse caminhão aí Cheio de carga Vou mostrar vocês ali, ó, carregadão O ar tá ligado, tá fresquinho aqui dentro Mas não dá pra ver nada Deixa eu fechar aqui que eu achei que ia dar pra ver Mas foi bacana, gente Pela primeira vez aí trazer o caminhão Caminhão de Goiaba Tem o motorzão ali ligado A carga é climatizada A carga climatizada é única Os outros caminhões aqui é tudo caminhão aberto, tá vendo? E a carga com ar-condicionado, a qualidade é outra Por isso que a minha carga acaba rápido, eu vendo rápido Muita qualidade Olha o mudinho como é que trabalha, ó Sai feitando a Goiaba, ó Tem quiabo, tem goiaba Aproveitar hoje, que hoje deu bastante Eu trouxe ele pra Pra enfeitar e eu trouxe o caminhão O caminhão tá lá, aquele baú branco, olha lá, ó Ó, em cima da minha cabeça ali, ó O baú lá, ó Pra você que for montar seu negócio e vender Tem que arrumar a mercadoria, tudo bonitinho assim, organizado, ó Se deixar tudo bagunçado O cliente não leva Tem que arrumar tudo bonitinho, defeitozinho assim, você vira pra baixo Ficar bem bonito O cliente olha com o olho Quando você vai comprar roupa também, você não quer ver a roupa na vitrine bem bonita Se ela tiver dobrada, ela jogada, embolada, amassada O cliente não compra Então tem que fazer o que? Enfeitar, arrumar Enfeita o pavão Só quer pagar barato Como é que é? Fala aí, pode criticar Ah, esse aqui é o munguirana, fala da mercadoria do grupo lá no parola dele É, fala o goiaba, ué, goiaba barato Meu filho é o teu pai aqui no Ceasa aqui com aquele munguirana que ele não faz propaganda nossa Tá tão ruim esse asa que ele tá falando E tá aqui comprando e ganhando dinheiro E tá brabo comigo aqui, ó Tá enricando aqui, ó Tá chorando preto, querendo pagar mais barato E tá, ó Só ganhando dinheiro aqui no Ceasa Vai ficar famoso aqui, ó Manda um alô pra vocês aí, pro pessoal Alô, minha filha É ninguémzão, John Sai, meu, da Nigéria Ele quer comprar minha carga pra ficar com ponta de venda aqui, ó Ele quer arrer a carga dele Olha Olha o que acontece com a mercadoria com a Aline Cali, ó Atrás de mim Vou mostrar pra você nesse vídeo Vai pro depósito, volta Eu sei que muita gente vai criticar aí Vai criticar, fala Faz doação, por que não faz doação, ó Tá podre já, ó Ó Mas O cara levou prejuízo Ele vende isso aqui a qualquer preço 10 reais, 15 reais E muita banana boca ainda Mas, ó Pra venda já era Pra quem quer pacote Serve alguma coisa Ele paga barato, 10 reais Agora, pra banca É outra história Tá aí, encalhou O cara tenta apurar pelo menos Prejuízo da caixa vazia Do frete Tem Depósito Ela vai ficando depósito Então, tem um custo Olha como sai quiaba, ó Carro em cheio Estão comprando muito Porque tá muito barato Quase que de graça Não paga nem despesa Esse cliente aqui comprou 50 caixas Ela levou 30 Agora tá levando mais 20 Sabe quanto tá uma cara de quiaba dessa aqui? Você não vai nem acreditar Tá quase de graça Lindo demais Lindo, ó Fresquinho O homem levou tudo, ó Lindo quiaba 20 reais a caixa 50 pau, mil reais 50 caras quiaba Perguntaram aí Vamos ver se baixou o preço Tem uva Tem pêssego Lembrando que a venda caiu Natal passou A fruta deu uma caída na venda Mas vamos ver o preço aí Tudo no Seazerajá, Rio de Janeiro Pêssego lindo Seis quilos É seis quilos ou cinco? Seis quilos Seis quilos Lindo, 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 ó Qual o valor? Quarenta e cinco Quarenta e cinco Seis quilos Olha a uva, ó Dez bandejinhas dessa uva Tem outra qualidade aqui Vou falar ainda Data no final do vídeo Qual o valor da uva? Seis reais cada bandejinha Seis reais a caixa com dez Tem que levar a caixa Compra no dinheiro no Pix Já com adesivozinho Ó, bonitinho Essa aqui mesmo preço ou não? Mesmo valor, pessoal Olha aí, ó Deixa o seu like aí Para mais vídeos como esse Me segue no canal Laranja, quepeira Laranja seleta Tem laranja natal também? Tem seleta aí Natal de Itaboraí Vamos ver toda a laranja que ele tem aqui E o preço Vamos ver nesse vídeo Essa aqui é o quê? Natal de Itaboraí Rio de Janeiro Tá no Seazera, tá, gente? Itaboraí é o lugar que ela foi colhida Quantas dúzias tem aqui? Nove, dois e meia Nove, dois e meia Valor? Setenta reais Setenta reais Nove, dois e meia Sete pau Faz a conta aí Faz aí Setenta reais Dividido por nove Para você ver quanto vai sair a dúzia aí Ó Ó que filé aqui Essa aqui é a pira? Isso é a pira Ó, linda Essa escovada e lavada Enserada Quantas dúzias? Nove, dois e meia Nove, dois e meia Cinquenta pau Ó, mais barata, né? Lá é? Ali Ali Aqui, ó Essa aqui é mais miúda? Mais miúda Qual o valor dessa? Quarenta e cinco Quarenta e cinco reais Quarenta e cinco reais Quantas dúzias dessas? Onze, dois e meia Onze, dois e meia Tá vendo, gente? Essa média aqui, ó Dá pra lucrar bem mais Que vem mais quantidade Então vale a pena aí Vim aqui comprar pra revender Essa daqui é lima Essa é um mel, tá? Pra fazer suquinho pra criança Pra beber, né? Isso não serve, bebê? Essa aqui quantas dúzias? Nove, dois e meia também Nove, dois e meia Qual o valor? Setenta e cinco Setenta e cinco reais Essa laranja aqui É luxo, tá, gente? Pra chupar Laranja lima Caixa de vinte e cinco quilos Caixa de vinte e cinco quilos aqui, ó Pra você vir aqui Você vai vir no pavilhão vinte e um Na pedra trinta e cinco cd É a fonte da laranja Aqui é laranja o ano todo Olha a pilastra atrás de mim aqui, ó Lá em cima lá, ó Trinta e cinco cd Dá tanto trabalho pra colher um sacão de limão O cara tá aqui Com uma praquinha aqui Baratinho E, ó O preço que tá limão hoje Não dá nem Pra pagar Coleta o frete Que dá Saco vazio O frete faz de cinco reais Vou mostrar pra vocês o preço Que que tá o limão Faz de quinze quilos Verdinho, ó Tá bonito, ó Vinte reais o sacão Inhame tá caro, tá, gente? Inhame Enchete de goiaba hoje no mercado Mudim tá aqui comigo, ô Mudim Manda um jóia, hein, Mudim Vamos ver o preço do Inhame aí Esse Inhame aqui É o Inhame médiozinho, tá vendo? Mas tá super enxutinho Ô, Tuta Quanto é esse Inhame aqui, Tuta? Quantos quilos? Dezoito quilos Dezoito quilos Sessenta reais Aí pra você saber Você fala assim, ó Sessenta reais Aí divide por dezoito Por dezoito Aí você vai saber Quanto sai o quilo pra você Sai no quilo Você dobra o valor E pode vender No quilo É assim que faz Abacaxi hoje no Seazerajá Despenca preço Pra quem que eu comprar e revender É uma oportunidade de ouro Hoje aí Final de ano Pra você comprar e ganhar dinheiro Vou mostrar pra vocês aí Uma caixa Com dezesseis frutas dentro Muito barato Massa amarela Tive que interromper o vídeo aqui, gente Chegou gente aqui comprando Olha que lindo, olha Muito barato Ó, vou ensinar você Fazer o cálculo Abacaxi tá vinte reais Dezesseis frutas Você vai fazer o seguinte Você pega vinte reais Que você pagou Divide Por dezesseis unidades Aí Você vai saber o valor Que sai a unidade pra você Aí você vê o valor Que dá pra vender Três por dez Um é quatro Três é dez Aí você vê aí Tá bom? Olha aí, gente Qual o nome disso daí? Você conhece? Isso aqui Parecido com chuchu Mas não tem nada a ver Mas é parecido pra comer Tudo aqui no pavilhão Isso aqui difícil Tem aqui no Ceasa, tá gente? Mas tem, ó Olha o tamanho Cada um tem mais ou menos Um tamanho de quarenta centímetros Isso aqui faz refogadinho Tipo chuchu O nome disso aqui É abóbora d'água Comenta nesse vídeo aí Você conhecia? O valor dessa caixa aqui É vinte reais Quinze quilos É abóbora d'água